Vupi, 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 Missipa Ula coisa de casa Sabe que os cria paz é uma talene, pô no asso Ô novinha sapeca Pode vir de casa só pra dar xereca Fim de semana tá no baile das serras Sobe o morro só pra setar pra mim Assim é gostosinho E desce, desce roçando com a xereca no chefe Lucas e Paula que hoje te deixa bec Sabe que os cria faz do talentinho Assim é gostosinho Ô novinha sapeca Pode ir de casa só pra dar xereca Vem de semana tá no bairro da serra Só pro gorro, só pra sentar pra mim Assim é gostosinho Eu tô cheio de tesão, vou ter que te botar Mas tô sem camisinha Foda-se, vou jogar dentro e tu toma uma pílula no outro dia Tá alombrado na minha base, te como na vizinha Mas se ela não deixar, vamos foder no beco da Maria Patricinha, eu sei que tu é muito safada Deixa a maquinha alinhada pra colar no baile da rua da água Quando eu avisto de Paula, ela fica emocionada Tô todo posturado na cintura Ô novinha sapeca Pode ir de casa só pra dar xereca Vem de semana tá no baile da serra Sobe o gorro só pra sentar pra mim Assim é gostos Ô novinha sapeca Pode ir de casa só pra dar xereca Vem de semana tá no baile da serra Sobe o gorro só pra sentar pra mim Assim é gostos Ô novinha sapeca Pode ir de casa só pra dar xereca Vem de semana tá no baile da serra Sobe o gorro só pra dar xereca Sobe o gorro só pra sentar pra mim Vem de casa Vem de você Ô novinha sapeca Vem de exploration Vem de pracy Outros falam mal, outrosão não mas não namoram Acho que eu ale Simple O cara que mais história música na internet, né?